A próxima receita Esta é uma receita também para mim com algum traz-me algumas recordações dos meus tempos na Austrália, na altura quando a vi fiquei fascinado. Tenho aqui coxas de frango e vou fazer uma marinada para as coxas e na marinada vou colocar gengibre outro ingrediente que já foi o nosso convidado vou ralar um pouco de gengibre É engraçado, à medida que vamos fazendo mais programas e com ingredientes novos vermos outros ingredientes que já usámos em programas anteriores, que eram nesses programas o ingrediente secreto o gengibre, um deles e temos tido vários, porque assim à medida que vamos fazendo mais programas vocês já vão sabendo como utilizar todos estes ingredientes O mel o nosso destacadíssimo de hoje vai entrar também uma quantidade generosa portanto vou colocar duas colheres de sopa a seguir molho de soja duas colheres de sopa também um dentinho de alho picado um pouco de sumo de limão por último a malagueta não se esqueçam de pré-aquecer o vosso forno a 200 graus portanto nós vamos tapar numa fase inicial o tabuleiro o mel e a soja quando começam a secar pode queimar portanto tapem e mais ou menos quando faltarem 10-15 minutos tapamos a coxa ainda demora algum tempo portanto convém terem esse cuidado convém as coxas a pararem esta parte aqui retirar alguma desta gordura e fazer uns cortes para ajudar o calor e a marinada a penetrar ficar mais saborosa se quiserem grelhar podem grelhar também mas tenham atenção não coloquem na parte da grelha muito quente para não queimar a soja e o mel não precisam de colocar sal se for necessário colocamos um bocadinho no final porque a soja já por si é bastante salgada portanto tenham atenção ao sal é sempre preferível colocarem no fim as coxinhas vamos passá-las então pela marinada podem fritar antes eu não estou a fritar antes porque eu vou colocá-las no forno agora destapadas e caso seja necessário depois então tapo mas se as fritarem antes convém tapar logo porque elas vão ficar com a pele já tostada pronto forno as coxas vão ficar no forno a 180 graus cerca de 45 minutos meia hora depende um bocadinho do vosso forno enquanto esperamos vou fazer aqui um acompanhamento ficando no tema Ásia tenho um arroz basmati e vamos fazer um arrozinho num teixinho vamos refogar meia cebola o arroz basmati para quem não está habituado a usar é um arroz com um grão muito sensível portanto convém não utilizarem muita água eu normalmente utilizo uma parte e meia de arroz aliás de água para arroz e quando fritarem o arroz convém sempre utilizar um garfo não sei se se lembram também no no programa do arroz eu expliquei porque as colheres têm a tendência a partir o bago do arroz exceto o risoto exceto o risoto que é isso mesmo que nós queremos convém usarem um copo de medidor para o arroz vamos fritar ligeiramente adicionar um pouco de sal e a água já quente água ou caldo hoje vou usar água portanto se usamos uma medida de arroz vamos usar uma e meia de água assim que o arroz levantar a fervura vamos tapá-lo e vai cozer num lume muito, muito, muito grande 10 minutos vamos acabar aqui a receita o arrozinho também já está só provar se precisa de um pouco de sal não precisa sim de um pouco de coentro para acabarmos aqui a nossa receita em grande este molhinho a soja uma delícia